Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, amores, vim trazer novidades, vim com mais oportunidade. Desta vez é da Topic Kids, aqui você encontra infantil, juvenil, feminino, masculino, camisas com manga, na malha menigote, tamanho de 1, 2 e 3 anos por 11 reais. Essas lindas camisas, gente, ela é da melhor malha do Brasil, que é a malha menigote, é uma malha macia, confortável, mercadoria bem feita, bem trabalhada. Vai ter também ela com um tamanho de 4, 6 e 8 anos, fica de 12 reais. Elas estão todas com aplique, bordados, toda com golinha ribana, malha menigote, mercadoria de qualidade. Vai ter também camisas com manga, no tamanho juvenil, certo? A juvenil, ela veste de 10 até 16 anos e fica num valor de apenas 16 reais. Olha que baratex, né, gente? Regata, machão, tamanho de 1, 2 e 3 anos por 9 reais. Também elas são todas, ó, no ribana, golinha, viés ribana, mercadoria de qualidade, malha menigote e com esses baratex. Tem a regata machão de 4, 6 e 8 anos, que fica de 11 reais e 1 ano, 2 e 3 anos, que fica de 9 reais. Tá muito bom, gente, esse preço. E aqui o bom é porque a entrega é garantida. Você vai comprar, vai do jeito que você comprou. Regata, machão, vestindo 10, 12, 14 e 16 anos, que é a juvenil, fica de 13 reais. Vai ter também os conjuntos, conjunto regata, machão, 19 reais. Tamanho 1, 2 e 3 anos, 4, 6 e 8 anos, fica de 23 reais, certo? Esses são os conjuntos. Aí, conjunto infantil, com manguinha, de 1 ano, 2 e 3 anos, 21 reais. 4, 6 e 8 anos, fica de 25 reais. Agora, de qualidade, esses conjuntos, é maravilhoso, com a camisa na malha menigote. Vai ter também os conjuntos masculinos, de 2, 4, 6, 8 e 10 anos. Fica de 21 reais, olha. A bermuda moletom estampada, com a camisa em algodão, básica. Fica de 21 reais, esse lindo conjunto. Muitas cores lindas, estampa. Vai ter esse outro modelo de conjunto, que é o moletom, né? Liso, com a camisa em estampa. Fica de 21 reais também, 4, 6, 8 e 10 anos. Vai ter bermuda taquitel, tamanho de 1 a 14 anos, por 10 reais. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 anos. E só apenas 10 reais, gente. Essa bermuda linda, com várias estampas, é bem surtidinha. Tem calça juvenil no jeans, do 28 a numeração 36, por apenas 28 reais. As calças juvenil, fica de 28. E vai ter também as calças infantil, 4, 6, 8 e 10 anos, por 24 reais. Muito bom, gente. Esse preço é maravilhoso, surreal. Conjuntos femininos, de 2, 4 e 6 anos, por 10 reais. Esses lindos conjuntos, eles são com personagem. Tem vários personagens. Fica 10 reais o conjunto. Tem esse outro modelinho de conjunto feminino, no 100% algodão. Ele é todo 100% algodão. Tamanho de 2, 4, 6, 8 e 10 anos, por apenas 17 reais. Só isso, gente. 17 reais. Vai ter o conjunto feminino saia, que é a saia em moletom. E a blusinha teixante em algodão. 2, 4, 6, 8 e 10 anos, fica de 22 reais. Esse lindo conjunto. Aí, vai ter também os conjuntos básicos. Que é o conjunto básico. Aí, o shortinho com a blusa. 2, 4, 6, 8 e 10 anos, fica de 22 reais também. Olha que lindo esse conjuntinho básico. Tá maravilhoso, né? E vai ter também os conjuntos short, que é a blusinha teixante em estampas. E o shortinho moletom. Fica de 22 reais também. 2, 4, 6, 8 e 10 anos. Então, tem bastante variedades. Muitas opções na hora de você fazer suas compras. Só resta agora vocês entrarem em contato. Já correto com a sua loja. Aqui está passando o WhatsApp de venda. 819-9240-4997-819-9335-2765 Moda 100 de Santa Cruz, no setor vermelho. Rua G, Box 64, certo? Aqui é o ponto físico. Então, entre em contato, porque ele envia para todo o Brasil. Nas excursões, transportadora, pedido mínimo. A partir de 10 peças, já faz o envio. Então, já curta, comenta, compartilha esse vídeo. Já começa aí também a me acompanhar, se não me acompanhava. Faça suas compras. Toca a loja de vocês. Vem aproveitar, comprando direto da fábrica. E com entrega garantida para todo o Brasil. É que a entrega é super garantida, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.